É um livro e uma bifurcação na estrada. Justamente é a bifurcação teológica que aconteceu na Igreja Adventista do sétimo dia. Havia sido já trazido a ideia de que isso pudesse acontecer. O pastor M.L. Andres e outros teólogos mais falaram, se vocês avançarem nessa direção, vocês vão dividir teologicamente essa Igreja. Quando nós lidamos com mentes humanas, tem que ser feito com muito cuidado. Eu não posso falar assim, Otacílio, não, não, é assim, é assado. E ele vem, ah, é assim. Não, não, Otacílio, não é assim, agora é assim. E aí ele, ah, não, não, Otacílio, não é assim, é assim. E aí ele vai. Não é assim que se trabalha com mentes. E basicamente isso aconteceu. Até 57, existia uma visão doutrinária de fundamentos da fé, expiação, natureza humana de Jesus, a visão e a participação de Ellen White na Igreja Adventista, conceito de Igreja Remanescente, entre muitos outros pontos, que eram alicerces da nossa fé. E aí justamente vem esse livro e começa a jogar por terra esses fundamentos. Parte da membresia acompanhou, parte não acompanhou. Esse livro foi publicado a primeira vez no Brasil em 2003. E depois, por exemplo, vocês podem conversar com pessoas mais velhas de igreja, né, o irmão aqui, o irmão Otacílio, mas também o irmão Orlando, que ele estava conversando aqui com a gente, falando que ele mesmo foi percebendo a mudança, especialmente a partir da década de 80. Ele mencionou, e sabem por quê? Talvez ele nem tenha informação. Em 85, o Walter Martin, que ainda estava vivo, se perguntou. Interessante, eles falaram uma coisa, mas a maior parte da denominação criou o contrário do que eles falaram, inclusive num programa de rádio diante de um redator de uma revista adventista. Ele falou, olha, nos nossos encontros com o adventismo há anos atrás, vocês falaram assim, 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 mas eu vejo que, na verdade, é assim, 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 como pode. Houve, então, uma necessidade daquela liderança de começar a tentar coadonar aquilo que havia sido declarado como um credo de fé na prática, porque senão ia ser realmente um grande engano. Foi nesse período que, por exemplo, a faculdade Endrios e outras mais começaram a mudar a sua ênfase teológica, a começar pelo espírito de profecia. E aí entra a influência do pastor George Knight, que ele fala que Ellen White não é teóloga, ela é profeta. Se ela não é teóloga, logo, os livros dela não devem ser utilizados como uma sustentação acadêmica, teológica, para a fé adventista. Tanto que aqui mesmo, no Questões sobre Doutrina, olha como que eles colocaram Ellen White, na página 98. Foi feita a pergunta por Marte, pergunta 9, com relação a Ellen White, a Bíblia e a denominação. A resposta veio, um, consideramos os escritos de Ellen White, não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cano bíblico. Dois, os seus escritos julgamos, não julgamos os seus escritos de aplicação universal, mas simplesmente, particularmente, se destina à igreja adventista do sétimo dia. Então não serve para mais nada, só para o adventismo. Três, que não consideramos no mesmo sentido que as escrituras sagradas e os escritos de Ellen White, que permanecem como padrão único, a Bíblia, e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Aí, segue outras declarações. Jamais consideramos Ellen White na mesma categoria que os escritos do cano, das escrituras. Os adventistas, página 100, os adventistas do sétimo dia, consideram os escritos de Ellen White como conselhos e instruções, concernente à religião pessoal, conduta de nossa obra denominacional. Em resumo, página 102, essa é a maneira adventista de entender os escritos de Ellen White. Eles têm sido por quase 150 anos, conforme a expressão dela mesma, uma luz menor, que conduz homens à luz maior. Até a década de 50, qual era a visão quanto à luz maior e menor que se tinha na igreja? Que a luz menor apresenta quem? A Cristo. João Batista disse o quê? Eu sou a luz menor que apresenta quem? A Cristo. Então, houve uma reversão no grau de valor que Ellen White ocupava na denominação. E aí, segue muitos outros aspectos. Por exemplo, cremos que a expiação foi completa na cruz. Cremos nisso, cremos naquilo. Olha, eu quero ler agora para vocês a declaração. Página 140. Estudos bíblicos da igreja. Diz assim, na página 140. Ó, em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós. Em tudo tentado, não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem precisava. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada é isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar. E por isso ele não pecou. Coloca-o à parte do domínio de um mundo caído, do próprio lugar onde era necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda. Uma natureza humana pecaminosa. Do lado divino, desde a própria encarnação, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isto foi feito para colocar a humanidade em um plano vantajoso. E demonstrar que, da mesma maneira que todo o que é nascido do Espírito, pode obter idêntica vitória sobre os pecados. Mesmo tendo natureza pecaminosa. Essa era a teologia linda, antiga. Assim cada um tem de vencer o pecado, assim como Cristo venceu. Isso aqui é um livro de estudo bíblico, isso aqui se ensinava às pessoas. Ó, eu já li aquela hora, 140 e 141. Eu já li aquela hora, mas eu quero ler para ficar registrado agora na gravação. A página 212 diz por que o adventista não acreditava que Jesus tinha uma natureza pré-lapsariana. A igreja de Roma é chamada Babilônia. E sua religião foi um reestabelecimento da religião da antiga Babilônia. Ela tem pretensões a um sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais. Justamente como fazia a antiga Babilônia. Pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, nega que Cristo tenha possuído a mesma carne do homem caído. Exatamente como acreditava a antiga Babilônia. Como é que acreditava a antiga Babilônia? Página 212. Que Jesus não tinha nossa natureza caída. Que Jesus não tinha. E esse ensinamento gradualmente foi sendo introduzido. E aí a origem disso está onde? É que houve uma falta de visão do que é pecado. Um adventista desde 1844 até a década de 50, jamais ia dizer que tendência para o pecado é pecado. Ora, se é tendência, para que tem a luta se a própria tendência já é a queda? É ilógico se eu fosse dizer assim para vocês, olha, vocês vão prestar um exame agora. Vai passar o papel, todo mundo vai prestar o exame. Só um detalhe, todo mundo já está reprovado, tá? Mas eu quero que vocês façam o exame. Deem o melhor, mas ninguém vai passar. Seria lógico isso? Não teria sentido, seria uma batalha em vão. Por que nós batalhamos? Porque existe possibilidade de vitória. Existe possibilidade de vencer. Agora, quantos por cento eu tenho que atingir é outra coisa. Porque a Bíblia diz que o terreno perfeito produziu 30%, 60% e 100%, não é? Uns vão ser salvos com 30%, outros vão ser salvos com 60% e outros com 100%. Alguns receberam uma moeda, outros receberam duas, a parábola. Outros receberam três moedas e outro recebeu cinco. Destes, somente qual multiplicou 100%? Qual? Um recebeu uma, o outro recebeu duas, o outro recebeu quatro e o outro recebeu cinco, não é? Qual destes multiplicou 100%? Cinco. Com exceção do primeiro, todos. Com exceção do primeiro, todos. O que recebeu dois foi para quantos? Quatro. O que recebeu quatro foi para quanto? Oito, três, seis, cinco, dez. Todos multiplicaram 100% com exceção do que recebeu um. Isso é salvação mediante a capacidade de cada um de obedecer que Deus avalia. Então, esta sempre foi a ideia adventista. Que o homem ser tentado ou inclinado ao pecado, não o torna pecador. Antes de pecar, ele precisa consentir. Essa ideia foi totalmente desmontada. E aí estão os livros declarando isso. A irmã White diz assim, O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que Olhem atenção, com atenção, isso aqui são textos da irmã White De que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia E que essa reforma consistiria em renunciar as doutrinas que se erguem como pilares da fé. Então, qual é a base da reforma? Olha só a palavra aqui, ó. Aqui, ó. Renunciar as doutrinas que são o excesso da nossa fé E empenhar-se num processo de? Reorganização. Não foi uma reorganização doutrinária? Os adventistas pronunciarão a sua nova definição de fé. Muita coisa permaneceu. Mas os elementos principais foram retirados. Se tal reforma se efetuasse, o texto não está dizendo que se efetuou. Mas o se está aqui dando condição. Agora cabe a cada um refletir. Será que isso efetuou-se ou não? E basta sermos observadores. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Ela vai dar. Olha, se essa reforma, essa reorganização doutrinária acontecer, o que vai acontecer para nos ajudar a identificar se já foi feita ou não essa reforma? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à Igreja Remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que tem sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-ia um o quê? Livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício. Mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia e aos vendavais e à tempestade derribariam a estrutura. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204, 205. Pastores não santificados... É só para a gente perguntar, será que isso vai acontecer ou não? Será que aconteceu ou não? Testemos para Ministros 409. Pastores não santificados estão se arregimentando contra Deus e não são evangélicos. Estão há um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás e por seus atos dizem, este não, Jesus, mas queremos Barrabás. Atentem bem todos quanto leem estas linhas. Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Onde isso iria acontecer? Nos nossos púlpitos. Aqui ela não está dando condição, não. Muitos se levantarão. Será que isso aqui já não é alguém se levantando? No futuro, no futuro, engano de toda espécie está para surgir. E precisamos de terreno firme para nossos pés. Queremos colunas sólidas para a nossa edificação. Nenhum só o quê? Alpinete. Alpinete deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. Eles falam hoje que os nossos primórdios, Elion White, não tinha afinidade teológica de hoje. Por isso que disseram algumas coisas que não dá para concordar. O inimigo introduzirá falsas teorias, tais como a doutrina de que não existe um santuário. Quando eu digo a obra de Cristo, a maior parte dela, não a mais importante, a maior parte dela aconteceu na terra ou no céu? No céu. Obviamente no céu. Agora, se eu digo que ela foi completa na terra, o que eu faço com o santuário do céu? Gente, é uma questão muito próxima. Ela diz que seria retirado o santuário. Ah, mas nós cremos o investigativo, o santismo e tal e tal. Mas no mínimo, esta declaração está em conflito com a outra que diz que o sacrifício foi completo. No mínimo, está em contradição. Mas quando eu esmiúço isso, aí eu vou ter que ter respostas. Bom, se foi completo, o que nós fazemos com o santuário celestial? não tem o que fazer. Continuando a citação de Cristo em seu santuário 14. Este é um dos pontos em relação ao qual haverá um desvio da fé, a expiação. Por isso que Andresa temia, onde encontraremos segurança, senão nas verdades que o Senhor nos deu nos últimos 50 anos? ela indica onde estão as verdades doutrinárias. Onde estão as verdades doutrinárias segundo este texto? Bem claro. Naquilo que Deus revelou à igreja durante os seus primeiros 50 anos. se aquilo ali não tem sido praticado hoje, é um sinal que está sendo mudado, o alfinete está sendo removido, o alfinete está sendo retirado do lugar. Então, meus irmãos, eu volto a reinterar com vocês, não é para se alarmar, não é para agora se desesperar ou ser ríspido ou mal educado com irmãos na igreja, nem nada disso, mas é simplesmente para a gente agora pensar, bom, a minha missão é mais séria do que eu imaginava. É necessário que eu tenha agora uma postura para que eu possa ajudar a nossa igreja. A irmã White fala que a igreja adventista é a igreja remanescente, ela não fala isso? A gente não leu agora há pouco? É a igreja remanescente. No Apocalipse tem oito igrejas? Não, tem sete. Nós somos a sétima. a última. Então o que nós precisamos fazer é tirar as escamas dos olhos e trabalhar, buscar por nós mesmos em primeiro lugar para que depois tenhamos condições de apresentar as verdades insígnias da nossa fé aos demais. Não devemos temer, não devemos nos deixar persuadir. Olha, se alguém for discutir com vocês, vocês perguntam, mas onde está escrito? onde está escrito? Usem a própria história, usem especialmente o espírito de profecia e perguntem, mas aonde está escrito? De onde o irmão tem base para falar isso? Então, meus irmãos, eu já enjoei de ouvir discursos que resumem-se assim, mas ele não tem curso teológico, ele não sabe inglês, ele não sabe hebraico, nem discute, aí se resume a argumentação a você é ignorante ou não, então é do jeito que eu estou falando, mas isso não é argumento, por mais simples que sejamos, as pessoas têm que nos persuadir pela palavra, pela palavra, se alguém chega e fala assim, ah, Jesus não tem a natureza pré-lapsariana, não tem a natureza pós-lapsariana, é pré-lapsariana, e você pergunta, aonde está escrito? Aí ele vai falar, aonde está escrito? George Knight, tal, não, na Bíblia e no Espírito de profecia, aonde está escrito? Aí você vai ser reconhecido como rebelde, como indagador, perturbador, igual acontece com tantos, mas mesmo assim, nós precisamos perguntar aonde está escrito, porque senão nós seremos presas fáceis, não devemos confiar a nossa salvação em ninguém, somente a Jesus, então que o Senhor possa nos ajudar meus irmãos, a buscarmos com sinceridade de coração fazer a vontade do nosso Pai Celestial, não temer a homens, não temer a influência de homens, não temer perder os nossos postos, porque os antigos perderam a vida, e assim, quem sabe, poderemos dar a nossa grande contribuição nesses momentos finais, que o Senhor nos ajude a avançar nessa caminhada. o que o Senhor nos ajude a